O principal, ou seja, o advento do FGTS já veio de uma mudança no mercado de trabalho de um instituto que foi criado na era Vargas, que era o Instituto da Estabilidade. Então, quando foi criada a consolidação das leis dos trabalhos, a carteira de trabalho, previu-se também uma estabilidade quando o trabalhador completasse 10 anos. O que se verificou, e próximo à edição da lei do FGTS, é que esse instituto somente 15% dos trabalhadores à época tinham, ou seja, porque havia demissões, havia uma movimentação no mercado de trabalho antes do alcance dos 10 anos. Então, poucos eram aqueles que alcançavam a estabilidade. Então, o FGTS veio para tornar essa estabilidade uma reserva financeira. Então, aquele benefício que ele teria de uma indenização de um salário por ano que ele conseguiria com a estabilidade, o FGTS foi transformado no FGTS. Então, esse um salário por ano foi dividido em 12 parcelas de 8%, que corresponderiam ao 100% do salário, e que o trabalhador não teria o direito apenas ao fim de 10 anos, ou apenas ao fim de um contrato laboral. Ele passaria a ter direito a mês a mês. Então, essa mudança, a criação do FGTS, veio para aperfeiçoar esse instituto da estabilidade, deixando ao trabalhador uma reserva, um legado, para cada tempo que ele estivesse na empresa. Então, ele teve esse fundamento para o trabalhador, e também, desde o início, uma previsão de ser também uma reserva de recursos para a sociedade. Quando, em 66, dois anos antes, foi criado o Banco Nacional da Habitação, o Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, que contava apenas com os recursos da poupança para investimentos em habitação. Com o advento do FGTS, esses recursos depositados pelos empregadores, enquanto não sacados pelos trabalhadores, podem ser usados também nessas políticas de investimento. Então, foi assim que o FGTS começou. E começou como uma faculdade. Começou, então, para aqueles trabalhadores que pudessem optar pelo FGTS, que teriam, então, essa conversão desse direito, num pecúlio, numa reserva financeira mensal, ou aqueles que ainda optariam pelo regime anterior, o regime da instabilidade. Então, ele surgiu como uma faculdade, para os empregadores e para os trabalhadores que optassem. Isso é a faculdade que vigorou até 1988, com a Constituição, quando ele tornou-se obrigatório. A legislação do FGTS, a gestão dele, por exemplo, era pelo BNH. Após sua extinção, passou a ser uma gestão da Caixa. Tinha uma prerrogativa de que cada banco fizesse como se fosse o seu FGTS em cada banco. Houve a necessidade de fazer uma centralização para melhor correção desses depósitos. Então, alguns avanços legislativos para dar segurança, para dar agilidade para o trabalhador, quando ele necessita desse recurso. Alterações de governança, foi fortalecido. Há 25 anos foi criado o Conselho Curador, como uma instância de fortalecimento, em que os trabalhadores são ali representados por membros da sociedade civil. Então, trouxe mais governança aos recursos do FGTS. E algumas que falam diretamente com as necessidades do trabalhador. O FGTS que começou com a sua vocação principal de proteger o trabalhador em situações de desemprego ou para aquisição da casa própria, as leis trouxeram alterações que permitem hoje quase mais, posso dizer, mais de 30 modalidades de saque. Então, foram aperfeiçoamentos legais, necessidades que a sociedade viu de acesso aos recursos do FGTS. O que faz com que quase todo recurso hoje recolhido, ele é sacado. Para responder a essas necessidades que foram, ao longo desse tempo, incorporadas à legislação do fundo. Um dos aperfeiçoamentos na legislação foi, como o FGTS é um fundo privado, mas tem a gestão pública, então foi incorporar a obrigatoriedade de gestores públicos fazerem a proteção dos recursos do fundo. Então, hoje a fiscalização do recurso do FGTS é feita pela fiscalização do trabalho. Então, juntamente com os fiscais do trabalho, ao observarem o atendimento de toda a legislação trabalhista, vai também observar o do FGTS como um direito trabalhista, como um direito social. A Procuradoria da Fazenda Nacional, encarregada de cobrar, de ajuizar, de escrever em dívida ativa, os créditos da União também tem a prerrogativa e a competência legal de fazer essa cobrança do FGTS. Tudo isso para aperfeiçoar e para proteger cada vez mais o trabalhador. Mesmo assim, nós temos um valor, hoje, cerca de 20 bilhões já identificados de recursos que não foram recolhidos ao FGTS nos últimos anos. Uma grande parte é de um passado, tem uma grande parte dessa carteira, digamos assim, uma carteira passada. E hoje, há vários esforços, investimentos em tecnologia, investimentos em qualificação, para que haja uma proteção agora para o trabalhador, para que esse volume, esse estoque não aumente e que o trabalhador hoje tenha instrumentos de proteção. Ou muitas conquistas recentes para o trabalhador, para que o trabalhador também acompanhe. É importante que o trabalhador acompanhe a correição dos seus depósitos. Às vezes, o trabalhador está em uma empresa, está ali envolvido na empresa, ligado a essa empresa e muitas vezes ele não observa se os seus direitos trabalhistas, se a Previdência estão sendo recolhidas. O FGTS dispõe de ferramentas para que o trabalhador acompanhe, para que, caso observe que não foi feito corretamente, haja toda essa rede de proteção à sua disposição para atuar. Então, o trabalhador hoje pode acompanhar os saldos do FGTS pela internet, pode acompanhar os saldos do FGTS pelo celular, a cada mês ele pode receber uma mensagem dizendo se houve ou não depósito na sua conta do valor do FGTS. Então, vários instrumentos foram aperfeiçoados ao longo do tempo para facilitar o empregador o recolhimento, ou seja, o empregador pode fazer esse recolhimento hoje de uma forma fácil, tem instrumentos para que ele faça, e para o trabalhador beneficiário final desses recursos, ele acompanhar e impedir que esse valor seja reclamado posteriormente ou sequer seja reclamado deixando um prejuízo para si e para sua família. Nós temos hoje, é um momento até histórico, em que nós temos o número de contratos formais hoje supera o de informais, que já é um avanço justamente da fiscalização, um avanço da legislação. Mas nós temos então dois universos. Nós temos o universo daqueles que sequer foram formalizados, daqueles que sequer têm uma carteira de trabalho. É importante ressaltar isso, o FGTS vem com uma carteira de trabalho. Sem um contrato formal, sem um contrato regido na CLT, não tem FGTS. Não é, não, não, então há muitos que não têm esse direito, boa parte da população porque sequer tem um trabalho formal. Então há um grande esforço para trazer cada vez mais pessoas para a formalidade. E dentre os formais, aqueles que há um contrato formal, observamos isso, muitos que não conseguem honrar os recursos do FGTS. Então, é por isso que temos que investir numa fiscalização em ambientes, ou seja, já avançamos muito... Sim, que é muito caro, qual que é a justificativa da empresa? A empresa, muitas vezes, já houve momentos em que ela se queixava de dificuldade do próprio recolhimento, ou seja, ser dificultoso. Então, há ferramentas hoje que avançaram muito nesse sentido. E a parte, e que é uma parte que deve ser combatida, é uma parte realmente do custo. O custo associado a um vínculo formal, a todos os direitos que a nossa Constituição prevê de um vínculo formal, que ele deve observar. Então, tem que até que ser combatido, porque esse empresário, que de uma forma deliberada, digamos, ele não recolhe todos os direitos, ele está agindo de uma forma que prejudica o trabalhador, porque o trabalhador está sem aquele direito, e prejudica o mercado de trabalho, porque o outro do seu lado está honrando esse compromisso e está pagando. Em princípio, esse, o mal pagador, poderia, imaginando, poderia tentar se valer de uma vantagem comparativa de ter custos menores e aumentar seus lucros ou reduzir os seus custos. Então, o não atendimento de toda a legislação trabalhista, o não recolhimento do FGTS, traz um prejuízo para o trabalhador, traz o prejuízo para as outras empresas que honram seus compromissos e que são a maioria que honram seus compromissos, que recolhem os seus direitos. Mas essa que não recolhe, talvez, por questões hoje de uma economia, ela está lesando o trabalhador, lesando a sociedade pelo recolhimento, não recolhimento do FGTS, uma vez que ele é, não só um peculim individual, mas um recurso disponível para as benfeitorias da sociedade. Então, esse empregador que não faz isso de uma forma deliberada, ele traz todo esse prejuízo. Aquele que, se por acaso não faz por dificuldade, é o que nós temos investido muito, para facilitar, aproximar o empregador desse recolhimento, desmistificar qualquer tipo de dificuldade e deixar à sua disposição ferramentas que ele possa fazer esse pagamento de forma facilitada, acompanhar e, junto com o empregador, acompanhar aquele direito sob pena de que, uma vez detectado não o recolhimento, temos possibilidade de ajuizamento, possibilidade de cobrança, possibilidade de fiscalização, de multas e toda uma legislação para proteger, para garantir que os recursos sejam devidamente corrigidos. Nós acompanhamos, temos acompanhado nos últimos anos, até um momento, da nossa economia brasileira de fortalecimento dos vínculos, de geração de empregos. E o nosso desafio cada vez maior tem que ser, não só a geração dos empregos, mas uma geração dos empregos formais, empregos que tragam benefício para a sociedade. O FGTS tem essa vertente. Ele traz a dignidade ao trabalhador, ele traz uma reserva financeira, ele traz um recurso disponível para a sociedade e ele é um instrumento de proteção ao emprego. Justamente para... e uma das suas vocações é justamente essa. Quando esse vínculo é rompido, ele tem a segurança de se valer de uma reserva financeira para ter condições de buscar um novo emprego. Então, esses instrumentos de proteção ao emprego na nossa sociedade são... é necessário que cada vez eles sejam mais fortalecidos para que tenhamos condições de que os direitos previstos na nossa Constituição cheguem a todos os brasileiros que tenham um contrato de trabalho. Esse é um desafio nosso, expandir cada vez mais esses contratos formais, fortalecendo esses institutos que nós já temos, o FGTS sendo um deles, um dos principais institutos de proteção ao trabalho, ao emprego formal.